Queria te dar um milhão de presente, só que você não tava na favela. Não, eu tô indo. Olá, hermano. Sólo Padrinho. Vamos jogar? Prepara para o enigma. Tem duas cadeiras, em cima de uma tem um bolo, na outra tem um consolo. Você senta no bolo e chupa o consolo? Ou senta no consolo e come o bolo? Não me bane, por favor. Te amo, homem nariz. Opa, pessoal. Opa, doutor. Tudo bom? Tem como fazer a braba aí? Vamos lá? Pode ir. Pode ir.